Pessoal, se for algum problema nesse chover, primeiro que ele mudou ali para 79 a temperatura, ou até ser Fahrenheit, né? Quando eu vou reculando aqui, que eu deixei ele com uma intensidade mais baixa, ele começa a deslizar aqui como se fosse uma discoteca que se desliga. E o mais engraçado é que daí, quando ele se desliga, ele pisca aqui, ele joga para a rede, e daí a lâmpada de LED que eu tenho aqui próxima, ela pisca também. Vamos ver se o fenômeno vai acontecer agora, né? Está aqui. E o chuveiro se desligou. Está desligado, dá essa piscada, até que agora essa piscada foi de pragraça. Vamos esperar fazer um pouquinho pra ver ele. Um pouquinho ele começa a desligar todo. A minha filha já fala aqui quando eu tenho uma discoteca. E eu vejo o que está acontecendo aqui. Verdade, a mente maluca precisava, mas vem, cara. Agora é que o chuveiro manda lá quando eu tenho uma discoteca. E aí E aí E aí Tchau, tchau.